Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e forneça o like. O like não é, gente, para a opinião do entrevistado, não é para o que você ouviu, por exemplo, na coletiva de imprensa, se é que gostou ou não, mas enfim, que está aparecendo aqui no computador, mas é simplesmente para, se é que eu posso dizer simplesmente, um like de vocês é muito importante para a gente, mas é para que outros rubro-negros vejam, porque a plataforma do YouTube divulga o nosso conteúdo, caso tenha um número expressivo de likes, tá bom? Twitter.com.br eu pratico esporte, Instagram.com.br eu pratico esporte, Facebook.com.br site eu pratico esporte, Instagram, o meu, Instagram.com.br Alessandro com dois L's, dois S's, M de Marrocos, C de Casa, Twitter.com.br Alessandro, só que dessa vez Alessandro com um L só, dois S's, M de Marrocos, C de Casa, tá bom? Vamos então começar o pré-jogo, como sempre, comentando de alguns detalhes que aconteceram essa semana que são de muita importância para a gente comentar aqui, tá bom? Então, como sempre, seja bem-vindo. Gente, falando primeiramente dessa coletiva de imprensa, né, que está até aqui disponível no canal Eu Pratico Esporte TV do YouTube, não tinha muito o que se esperar dessa coletiva, né, basicamente para fornecer a positivação aí da saída do Guto Ferreira. Guto Ferreira, que eu sempre, sempre falava, sempre criticava, ótima pessoa, um convívio excelente com a imprensa, mas o Guto Ferreira, na verdade, na verdade, se a gente for fazer um lastro aí maior, né, que tem que se fazer desde o início do seu trabalho, a gente vinha criticando porque o Guto não conseguia boas apresentações. Ou o esporte jogava um primeiro tempo, ou o esporte jogava um segundo tempo. Ou o esporte jogava um segundo tempo e não jogava o primeiro tempo. Ou o esporte não jogava nem A nem B e levava sufoco e perdeu vários pontos, inclusive, para clubes inexpressivos na Série B. Lembrando que, e eu afirmo em negrito, caixa alta, campeonato brasileiro da Série B do ano passado, o esporte foi vice-campeão, mas um vice-campeonato que poderia ser campeão. Aquela história, né, que para não repetir não demora muito, querer ser campeão porque quem quer ser campeão não se classifica e não querer ser vice, ou seja, já dispensei o campeonato. E o esporte, literalmente, meio que deixou o título correr pelos seus dedos no momento que perdeu vários pontos aí para times inexpressivos da Série B. O esporte não apresentou um bom futebol na Série B. Conseguiu, foi eficaz? Foi. Porque se eu digo que eu quero ser o segundo colocado, que eu quero me classificar entre os quatro e me classifico, eu estou sendo eficaz, eu estou conseguindo o meu fim, o meu produto final, o meu final, o meu objetivo, melhor dizendo, do que eu estou querendo. Mas um clube como o esporte tem que entrar em todo o campeonato, gente, com exceção desse ano e alguns outros anos aí, por causa de grana, realmente, mas o objetivo é a melhor posição possível. Se no campeonato brasileiro da Série A não pode se pensar em título, e há muito e longo prazo aí, certamente, antes já era complicado e agora está mais ainda, porque financeiramente o esporte vai demorar uns 4, 5 anos aí, pelo que a gente sabe dos bastidores. Aliás, nem precisa de bastidores, o torcedor está sabendo, está acompanhando, mas as bombas ainda vêm explodindo aí na parte jurídica, de pagamentos, etc. Então, título pode perder de vista. Copa do Brasil, recentemente, já é uma prova, as outras não esperem muita coisa. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de uma campanha melhor? Pode. Mas título é muito complicado na atual conjuntura, porque a formatação da Copa do Brasil não ajuda para clubes do Porto e do Esporte Clube do Recife. Ajuda para clubes que estão no Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas Gerais, que são os clubes que têm mais dinheiro, mais aquilo tudo, patrocínio, visibilidade, enfim. E o tratamento a gente sabe que é meio, meio não, é diferenciado. Então, esses clubes geralmente estão disputando libertadores, estão com investimentos milionários e entram na Copa do Brasil, por exemplo, numa fase já interessantíssima, que é aquela fasezinha ali que realmente dá o tutu, dá o dinheiro e acabam alcançando. Ah, Alessandro, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está muito à frente do esporte, aliás, há anos que o Atlético Paranaense vem fazendo um bom trabalho. Também aquela velha história, me permitam, não adianta mudar um escudo, não adianta mudar uma camisa, não adianta fazer uma arena se você não tem a percepção, a cabeça e a visão que, por exemplo, o Petralha está tendo lá e outros dirigentes que aprovaram no Conselho Deliberativo, etc, etc, etc. É um cara que cumprou a briga? É. Ninguém gosta dele lá, a grande maioria não gosta. É aquele cara que é Romário quando jogava bola. Romário, quando prometia fazer gol, fazia gol e o torcedor não podia fazer nada. Dia para as farras dele, não era um cara de cerveja, de nada, mas é um cara que gosta da noite, gosta do negócio. Qualquer que não gosta de farrear, de tirar uma brincadeira aí na noite. Mas, enfim, é por aí o caminho. Tivemos essa coletiva. O esporte hoje, segundo o próprio Milton Bivar, à época, dessa coletiva de imprensa, disse que o esporte entra com um time, não com os principais, mas entra com um time qualificado. O que é qualificado? A gente está esperando que o esporte ente basicamente com o time que enfrentou o Náutico na primeira partida, no primeiro clássico dos clássicos, lá nos aflitos. Um time basicamente com a base, não tem muito segredo não com relação a isso. O técnico escolhido, alguns torcedores me perguntaram, Pô, Alessandro, por que você tweetou que entre as opções você preferiria o Daniel Paulista? Porque a outra opção, o Jair Ventura, ele basicamente tem o mesmo estilo de futebol, de jogo, de esquema tático, do que o Guto Ferreira. Então, trocar Guto Ferreira por Jair Ventura, é um nome, entre aspas, de grife, surgindo, jovem e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, não tem para onde mudar, para onde, enfim, poderia até morder minha língua depois, mas acho que o Daniel Paulista, para o que tem de condições no momento, o próprio Milton Bivar, na coletiva de imprensa, foi perguntado, interrogado sobre as opções, falou do Jair Ventura, qualificado, aquela coisa toda que a gente sabe, para molhar o gramado, e falou do Daniel Paulista, dizendo, é um amigo que eu tenho e, por ser amigo, ele pode, sim, trabalhar no Esporte Clube do Recife. Lembrando que o Daniel Paulista, amigo do presidente Milton Bivar e, por isso, foi o escolhido, o Daniel Paulista é amigo dele, mas é amigo de muita gente, uma pessoa de bom trato, de elegância, de saber falar, de saber conviver com as críticas, é um cara que não estoura por nada, diferente de outros técnicos que o Esporte teve, que recebia e rebatia a pergunta. Perguntas simples, perguntas que têm que ser perguntadas em uma coletiva de imprensa, mas alguns técnicos, tipo, estilo Milton Mendes. Milton, quando você faz uma pergunta para ele, dependendo, ele te faz outra pergunta, achando que você está acusando ele, ou tomando partido do trabalho dele, e outros mais, só para ter um exemplo aqui, nesse sentido. Então, acho que, nesse momento, o Daniel Paulista, para o Esporte, vamos lá, experiência, falta experiência, estrada, falta estrada. O Daniel, para mim, inclusive, eu cheguei, a época que o Daniel Paulista foi técnico do Esporte, há alguns anos atrás, eu cheguei a dizer, Daniel, por mim, não ficaria efetivado no Esporte Clube do Recife naquela época, e o Daniel foi efetivado, lógico, pelo que conseguiu no Esporte, pelo bom trabalho que ele fez, a curto prazo, mas fez, mas o Daniel, eu mesmo disse, eu, o Daniel, não aceitaria, iria estudar, iria fazer cursos, ficaria com a imagem como ele ficou, de um bom início de trabalho, iria fazer trabalho em outros clubes, até de porte menor do que o Esporte Clube do Recife, por aí por fora, e depois voltaria. Acho que o alicerce dele estaria mais trabalhado do que o que foi, assumiu em definitivo, não ficou com uma assinatura legal do seu trabalho naquela época, e em seguida o Esporte trocou o Daniel Paulista. Mas, para este momento, lógico, o Campeonato Brasileiro, acho que o Daniel vai sofrer o revés de não ter experiência em uma Série A, não ter essa vivência com o Campeonato Brasileiro de Série A. Não estou dizendo que ele é de Série B, que ele é de Série C, nem que é Série D, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo o que ele mesmo sabe, porque é dificuldade. Agora, a gente sabe também que o homem, separar os homens dos meninos, das crianças, não tem um ditado que fala assim, não é uma frase. Então, acho que vamos se esforçar, vamos tudo, e o torcedor rubro-lego tem que saber o seguinte, o Esporte, esse ano, luta no Campeonato Brasileiro para se manter no Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste, o Esporte está disputando, está. Tem condições de chegar nas finais? Tem, mas também tem que lutar, porque os times que vêm no Campeonato Brasileiro da Série A, que estão com condições financeiras melhores, etc, etc, agora futebol, eles têm melhores chances. Hoje, tá, gente? Hoje, hoje, dizendo isso. Mas, decorrer do Campeonato, é que pode dizer, da Copa do Nordeste, é que a gente vai poder dizer. E com relação ao Campeonato Pernambucano, o Esporte tem a obrigação de chegar na final e de ser campeão. Cá para nós, não há outro caminho a ser percorrido a respeito disso. O jogo hoje, às 18 horas, tem o problema de um bloco de carnaval. Quem está vindo aqui para o lado norte da cidade, para os pinheiros, aflitos, graças a essa área aqui, tem hoje um bloco chamado Oiti. É um bloco com trios elétricos e tal, passa pela Rua da Hora, mas que trava tudo por aqui, pelo lado da Agamemnon, não digo nem Agamemnon, mas trava para o lado de cá dos aflitos, esse bloco, tá bom? Então, se liga para o jogo. O Esporte que deve ter hoje, deve não, vai ter aí o desfalque do Sander, que está suspenso por cartões. Sander, presta atenção aí dentro de campo, mas, velho, vamos lá. Líder, tem que ter um comportamento perene, não pode estar tomando cartões beijos, como você tem tomado. E fora de campo, uma dica, conversa mais com a imprensa, transmite mais, busca mais isso, saída de ônibus, tira o fone, vai lá, conversa com a gente, transmitir para o torcedor, não é nem para a gente, é para o torcedor rubro-negro, que quer saber como é que está o elenco, como é que está o clima, essa coisa toda. Deve ser substituído pelo Luciano Juba, e o Esporte deve ir para campo, basicamente com um time, como o presidente Milton Bivar, adiantou, com um time forte, segundo ele, mas que não vai ter as principais peças. Então, o Esporte basicamente deve ir com o time basicamente perto, ou igual o time que enfrentou o Náutico na primeira vez, no classe dos classes, nos aflitos. Então, já o Náutico deve ir a campo com algumas peças, também o técnico Alvi Rubro colocou que o Náutico entra, pode entrar desfalcado, de algumas das principais peças, aí a gente vê aí, o Ilian Simões, Matheus Carvalho, o Wanderson, e o Ascalação deve ir com Jefferson, Fernando Lombardi, Ronaldo Alves, ex-esporte, e o Hereda, Eric Doutro, Josa Rachele, Eric Doutro, perdão, Josa, Haldney, Jonathan, Jean Carlos, o Paiva e o Eric. Juiz da partida de hoje é o Wagner Helway, se eu não estou aqui errando a pronúncia do nome dele, tendo auxílios do Luiz Felipe e Juan Neres. A gente fica por aqui desejando para vocês uma ótima partida, que hoje, às 18 horas, o Esporte apresenta um bom futebol. É claro que a renda, o público, deve ser fraca em virtude, não somente pela, eu estou falando lá do rubro negro, não somente pelas festas que acontecem na capital pernambucana e também em Olinda, por causa do Carnaval, mas e principalmente do lado do Esporte, pelas últimas notícias, pelos últimos acontecimentos aí, tá bom? Sorte para o Daniel Paulista, sorte para o Esporte, que some mais aí três pontinhos, que a gente está sempre na torcida, tá bom? Um forte abraço, um bom final de semana para todo mundo, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço.